Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa. Lembra daquele desenho, o Costelinha lá? Ontem ele aterrorizou aí no bairro de Santa Rita, entrou em uma residência, agrediu as senhoras. Essa aqui é filha da vítima. O que o Costelinha fez ontem lá? No momento antes, ele tinha brigado na outra rua, lá de casa. O Costelinha? Isso. Aí ele pegou uma esporrada lá do pessoal e ele correu. Ele entrou lá em casa. Quando eu fui tentar gritar ela pela sair de dentro, que eu entrei no portão, ele tava segurando assim no pulso dela, encostando ela na mesa. Aí eu gritei ele com um pedaço de pau na mão. Ele empurrou a minha filha de seis anos, machucou aqui o braço dela no corredor do contador, né? Aí quando eu gritei pra ele que ele tava segurando nela assim, empurrando ela na mesa, aí ele soltou e saiu correndo pelo quintal e pulou o nosso muro. Pulou o quintal da outra vizinha lá. Aí foi chamado meus primos, eu liguei pro meu primo, né, o pessoal lá. Fizeram o negócio da apreensão dele lá pra trás, ele intocado na lama. Aí a polícia foi, eles entregaram pra ele e ele tá aqui. Agora nós viemos registrar o BO aqui. Mas por que que ele foi lá agredindo sua mãe? Ele tava, era muito bêbado, drogado, sei lá, não sei. O Costelinha? Isso, ele tá aqui. Ele já tentou matar a mãe dele, não é a primeira vez que ele faz isso. A hora que ele chega no bairro, lá é tocando terror em todo mundo. Ele chega, ele vai batendo, ele vai entrando. Fez um quebra-quebra, jogou as louças da mamãe de cima, assim, do coisa lá. Tudo tá, foi só ela, aquela que tava lá dentro. Eu tava na frente conversando com a minha vizinha lá. Até com a nenenzinha dela no braço. O nome da sua mãe? Laura. Eu fui dizer assim pra ele, é, rapaz, o que tu vem fazer aqui? Aí ele me pegou assim nos braços e me encostou na parede. O Costelinha? O Costelinha, justamente com um pedaço de pau. Ela levantou o pau pra me machucar, pra me bater, né? Aí foi que eu gritei, essa aqui correu lá da frente. Quando ele deu com essa aqui, que ele se aproximava da porta. Aí saiu na outra porta, dobrasse um canto, aí pulou o muro lá de casa. E saiu lá pro outro mato, do terreno lá do Julinho. Aí eu mandei ligar pro meu sobrinho, meu sobrinho foi lá com o marido da minha sobrinha. Aí foram que as polícias chegaram lá e mandaram a busca dele. Foi que eles foram, trouxeram ele. Tava todo atolado, dizendo que ele estava pescando. Aí trouxeram ele, mas eu digo mesmo, Marcelo, que ele só não apanhou, por causa que o rapaz que foi pegar ele, que é o marido da minha sobrinha, não tinha bem conhecimento com ele. Porque depois que o rapaz falou pra ele que era ele, ele escapou. Porque foi tempo que as polícias chegaram lá, ainda deram uns tapas lá nele, botaram na viatura e vieram embora. Tá certo. Tá aqui a dona Laura, tá aqui na delegacia. Aí eu vim passar mal, aí eu vim parar no hospital, porque eu comecei a passar mal. Tudo culpa do Costalinha? Tudo culpa do Costalinha, meu amigo. Coisa que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, você já pensou em te passar numa crise dessa, numa perto desse tão forte, como eu, nunca tinha passado. Eu fiquei muito apavorada. Apavorada mesmo. Meu sobrinho me botou no carro e veio me deixar no hospital. Tudo a respeito dele. Então, ele anda esse tempo tudinho. Ele fica dormindo lá na casa do outro vizinho, perto da igreja do Frank. Quando é de noite, ele anda me perseguindo a casa do outro. Rouba as coisas dos outros. Não tem quem tenha sossego com aquele rapaz. Deus que me perdoe. O pai dele foi lá comigo. Conversei com o pai dele. O pai dele disse, olha, minha vizinha, esse não é meu filho. Seu filho do demônio. Mas do meu, ele nem meu filho. Eu disse, sim, vizinho, você me desculpa, mas o seu filho está horrível aqui nesse bairro. Nunca imaginei que fosse passar um. Né? Tá certo. Aqui a dona Laura, delegacia de polícia. Agora o Custerinha deixou de fazer desenho, não quer mais fazer desenho, quer aterrorizar. Aí o bairro de Santa Rita de Castro. Programa Conectados na TV. Balança, Leandro. Balança que hoje o negócio não está fácil.